Toca Livros apresenta A Terra é conquistada por uma raça alienígena Conhecida como os Confederados A população adulta da Terra desaparece de vista Sucumbida pela Estática Um poderoso sinal telepático irradiado pelos alienígenas Que reduz as pessoas ao estado de total servidão Mas existe um grupo imune aos seus efeitos As crianças e os adolescentes Enquanto isso, Holt Hawkins, um caçador de recompensas Tem como alvo Mira Tombs Uma astuta caçadora de tesouros com a cabeça premium Não demora muito para Holt capturar sua presa Mas a forte atração que surge entre os dois Não é algo com que ele contasse A queda de uma nave dos Confederados nas proximidades do lugar onde Holt e Mira estão acampados Revela uma surpresa A única sobrevivente é uma garotinha Que não se lembra de mais nada A não ser do próprio nome Zoe Logo, eles descobrem que todo o exército alienígena está à procura de Zoe O que ela tem de tão especial? Será que os poderes dessa garotinha Por mais improvável que isso possa parecer São a chave para deter os Confederados de uma vez por todas? Toca Livros Apresenta Cidade da Meia-Noite De John Barton Mitchell Grupo Pensamento Editora Jangada Narrado por Paulo Carvalho Toca Livros Trazendo vida a seus livros Cidade da Meia-Noite De John Barton Mitchell Grupo Pensamento Editora Jangada Narrado por Paulo Carvalho Naquele momento passou a ser oficial Holt Hawkins estava num dia ruim Ei, você está certo Gritou um dos garotos Alcançando-o por baixo do velho caminhão batido Tem mesmo alguém aqui embaixo? Os garotos o arrastaram do veículo destruído E o jogaram com força contra a porta enferrujada Eles eram mais novos que Holt Mas não muito Dezessete ou dezoito anos Ele deduziu vendo os veios negros Se alastrando pelos olhos deles O sinal que denunciava a estática Eles já estavam bem entranhados E isso significava Que o tempo deles estava acabando Holt rapidamente observou o tamanho dos garotos Eram mais baixos Mais magros Mais fracos E provavelmente menos rápidos Mas essas coisas Não valem muito Quando se tem armas e facas E aqueles garotos Tinham as duas coisas Holt tinha deixado as dele com Max Perto do limite das árvores Não querendo arriscar aquele peso Na ponte precária Uma decisão da qual já estava se arrependendo Os seis garotos que o seguravam Tinham pequenas tatuagens no pulso direito O que o prensava à porta Exibia um escorpião Outros dois com as facas apontadas Tinham uma cobra enroscada E um coração respectivamente As tatuagens nos pulsos Eram um mau sinal Significava Que esses garotos faziam parte do bando E a situação tinha acabado de ficar muito pior Por outro lado Holt pensou Talvez eles não o reconhecessem Ele olhou para a luva solitária e sem dedos Que sempre usava na mão direita Ei, esse cara é um imune Vejam os olhos dele Um deles apontou com desdém Eles estavam certos Holt era um imune Um dos poucos no planeta Que não foram afetados pela estática Seus olhos estavam intactos Não havia sinal dos tentáculos negros rastejantes Essa era a única razão Para Holt ter chegado aos 20 anos de idade Tiberi não está procurando por um imune à solta? Um cara alto como este? Holt fez uma careta Quase conseguia passar despercebido Ele lançou um olhar para o alto Buscando por qualquer sinal da nave Não havia nuvens O sol estava alto E no céu azul ela facilmente ficaria imperceptível Não havia sequer, como Holt Saber se ela ainda estava lá O que era uma pena Porque provavelmente Era a única chance de ele sair dali Só existe uma maneira de ter certeza Disse um outro Ainda mais jovem Quinze anos talvez Com duas tatuagens Uma caveira amarela no pulso direito E uma estrela de oito pontas no esquerdo A estrela só tinha duas de suas pontas preenchidas O resto era apenas contorno Era um sinal de promoção Significava que ele era um assistente Um comandante de nível inferior no bando Conforme ele subisse de posto Mais pontas da estrela seriam preenchidas A luva Disse o caveira amarela Tire O coração de Holt disparou Ele lutou quando eles avançaram para a luva Mas alguns socos minaram sua resistência A luva era de couro E ele usava apenas por um motivo Esconder o que estava embaixo Uma tatuagem negra Como a desses garotos Com apenas metade finalizada Era difícil saber o que teria sido Mas havia indícios da forma de um pássaro Asas e garras Fosse o que fosse Era o suficiente para os marginais do bando Que o seguravam pela garganta Sim, é isso mesmo Exclamou o caveira amarela Este é Holt Hawkins Tiberio ofereceu uma boa recompensa Pela cabeça dele Não é nenhuma surpresa Que estivesse se escondendo ali embaixo O mais engraçado Era que Holt não estava se escondendo deles De forma alguma Estava encolhido debaixo do caminhão Por causa do que estava circulando no céu Ele lançou outro olhar para o alto Tentando encontrá-la Era isso que você estava fazendo? Holt Hawkins Se escondendo da gente? O caveira amarela perguntou com sarcasmo Se quer saber a verdade Eu estava tirando um cochilo Respondeu Holt Sustentando o olhar do caveira amarela O mais que podia Ele tinha de distraí-los Mantê-los falando É legal ali embaixo Você devia experimentar Holt gemeu quando um dos punhos Fez mais do que um contato gentil Com seu estômago Aparentemente O bando ainda carecia de senso de humor Onde se meteu aquela nave? Você é um cara engraçado Holt Hawkins Disse o caveira amarela Chegando ainda mais perto Eu não tinha percebido Diga mais alguma coisa engraçada Vamos lá Holt não se deu ao trabalho Em vez disso Deu uma olhada no lugar com um canto do olho Estavam todos de pé Sobre uma sólida ponte de aço deteriorada Que se estendia pelo que um dia Fora chamado de Rio Missouri Ela continuava até onde Holt podia ver Nos dois sentidos E estava tomada por centenas de carros velhos Abandonados por seus donos Ou explodidos em pedaços Pelas naves de combate dos confederados Durante a invasão Os punhos de Holt Cerraram-se de frustração Mesmo que ele corresse Não havia muitos lugares para ir Além de saltar do penhasco Pelo jeito que estava a sorte de Holt neste dia Aquela provavelmente não era uma boa ideia Os cabos de sustentação Mal suportavam a ponte Muitos já haviam arrebentado E uma enorme rachadura no asfalto Próximo ao centro Mostrava onde ela se partia lentamente É claro que o mal estado da ponte Foi o que o impulsionou a checá-la a princípio Lugares como aquele Precários e de risco Era onde ainda se encontravam coisas valiosas para negociar Haviam-se passado oito anos desde a invasão E quase tudo que não havia sido trancado Já fora levado A menos que fosse de difícil acesso Obviamente Esse bando de marginais achava a mesma coisa Peguem alguma coisa para amarrá-lo Ordenou Caveira Amarela Vamos ter que arrastar esse otário por todo o caminho de volta até Sameric? Reclamou o cobra O caçador de recompensas diz que Tibério quer esse cara vivo Respondeu Caveira Amarela De que outra forma vamos receber? Com o que vamos amarrá-lo? Perguntou o coração Corda, fio, seus cadarços Eu tenho que pensar em tudo sozinho Vão procurar alguma coisa? Ele disse impaciente Dois dos garotos saíram para encontrar algo Quando retornassem e amarrassem Holt Estaria tudo acabado Com ou sem plano Por mais irônico que fosse Ele precisava daquela nave Só torcia para conseguir chamar a atenção dela Até que é engraçado Disse o Caveira Amarela Seus olhos novamente em Holt Um caçador de recompensa com a cabeça prêmia Você poderia simplesmente ter se entregado E recebido a recompensa Já pensou nisso? Ele riu Os outros riram também Foi quando ouviram um som estranho Debaixo do caminhão O riso acabou Todos os garotos olharam para debaixo do veículo Não estava lá antes O som Holt sabia porquê O que ele havia deixado lá Estava começando a ficar cada vez mais quente O que é isso? Perguntou um dos garotos Ajoelhando-se para olhar melhor Os olhos do garoto se arregalaram ao descobrir E aí? Perguntou o Caveira Amarela O garoto agarrou algo e puxou Um cilindro comprido Com um brilho vermelho Mesmo em pleno dia Os garotos tiveram de proteger os olhos Um sinalizador de estrada Reluzindo e se aquecendo Se aquilo ia funcionar Seria a qualquer momento Holt olhou para o céu E viu um flash de luz Bem acima Quando a nave fez uma curva E refletiu o sol do meio da tarde Seu coração deu um salto de esperança no peito O que você fez? Disse o Caveira Amarela Olhando para Holt Sua voz nervosa e vacilante Pela primeira vez Holt sorriu ET Telefone Casa Ele disse Algo atingiu um dos garotos Lançando-o ao chão E prendendo-o ao mesmo tempo Holt só teve tempo Para ver a garra se fechando E o cabo se esticando Em direção ao céu Antes de arrancar violentamente O pobre garoto da ponte Seu grito rapidamente se dispersou Enquanto ele desaparecia muito acima Os outros se encolheram em pânico E olharam para a ponte Confusos Apenas o líder O Caveira Amarela Sabia o que estava acontecendo Abutres! Ele gritou O medo transparecendo em sua voz Outro garoto gritou Quando a garra o levantou E o fez sumir de vista O resto saiu correndo Holt deu uma cabeçada No rosto do único garoto Que ainda o segurava Lançando-o ao chão Cambaleante Ele estava livre O Caveira Amarela Estava muito chocado Para reagir Holt chutou seu joelho Derrubando-o Sobre a ponte Os outros garotos do BAM Já estavam correndo Tinham perdido O interesse em Holt E se concentravam Apenas em fugir Do horror que vinha de cima Holt não deixou escapar A oportunidade Correu com eles Para a extremidade da ponte A centenas de metros de distância Infelizmente Carros enferrujados E abandonados Bloqueavam seu caminho Como uma pista de obstáculo Outro garoto caiu Pinsado pela garra Da nave patrulha Dos abutres Que sobrevoava Acima deles Ele gritou Quando foi arrastado Com violência para cima Desaparecendo a seguir Holt tinha visto o Bando Se aproximando Sabia que os abutres Estavam circulando o céu O alcance visual Dos batedores Dos confederados Era absurdamente poderoso Sendo assim Ele acendeu o sinalizador Antes que os piratas O pegassem Torcendo para atrair A atenção daquela coisa Era um risco Mas valia a pena Claro que não havia Garantia de que eles Não o pegassem em seguida Mas ele gostava Mais daqueles seres bizarros Do que dos que iria Encontrar no bando Holt correu Saltando sobre capôs E porta-malas Deslizando sobre eles Com agilidade Alcançando o chão Num segundo Mais à frente Os dois membros da gangue Que tinham saído Para buscar a corda Corriam de volta Eles não sabiam Que estavam em apuros Sua atenção Estava focada em Holt Que os viu erguer Suas armas E se escondeu Rapidamente Atrás de uma picape Destroçada O tiroteio começou Ele se encolheu Enquanto as balas Salpicavam no capô Do carro Os garotos restantes Se aproximavam Pela outra direção Empunhando suas armas Um grito Ecoou bem próximo A garra Erguia para o céu Um dos garotos Que bloqueavam Seu caminho A seguir Um dos que estavam Atrás Também foi pego Nenhum abutre Poderia lançar E recolher a garra Assim tão rápido Holt lançou Um olhar para o céu E viu um clarão De luz E mais outro Clarões separados Por vários metros Ao norte Havia dois deles Perfeito Resmungou Holt Seu plano Havia acabado De sair Pela culatra O garoto Diante do carro Finalmente se dando Conta do perigo Que o rondava Olhou para o céu Apavorado Holt se lançou Contra ele Fazendo-o cair No concreto Destruído da ponte Ele podia ouvir À suas costas Os tiros Dos outros piratas Que o perseguiam Holt correu Em meio ao fogo Cruzado Ignorando-o Restavam apenas Dois piratas O coração E o líder Caveira amarela Eles se apressavam Atrás de Holt Saltando sobre os carros Quase tão ágeis Quanto ele As armas Em punho Uma rajada de balas Retalhou a ponte A seus pés E por pouco Não acertou Holt tropeçou Cambaleando pra frente E foi de encontro À porta traseira De uma velha van Caindo com força No chão Sentiu os pulmões Sem ar E lutou Pra se levantar Os garotos Já quase o alcançavam Ele podia ouvir Os gritos aumentando Os passos Se aproximando Conseguiu erguer-se E correu Você acabou de ouvir 28 páginas Do primeiro capítulo Do livro Cidade da Meia-Noite Bem-vindo ao Toca Livros Baixe o app E termine este Audiolivro conosco Audiolivro conosco Você acabou de ouvir O trailer Agora fique com O começo deste Audiolivro Toca Livros Apresenta Cidade da Meia-Noite De John Barton Mitchell Grupo Pensamento Editora Jangada Narrado por Paulo Carvalho Naquele momento Passou a ser oficial Holt Hawkins Estava num dia ruim Ei, você está certo Gritou um dos garotos Alcançando-o por baixo Do velho caminhão batido Tem mesmo alguém Aqui embaixo Os garotos O arrastaram Do veículo destruído E o jogaram Com força Contra a porta Enferrujada Eles eram mais novos Que Holt Mas não muito Dezessete ou dezoito anos Ele deduziu Vendo os veios negros Se alastrando Pelos olhos deles O sinal Que denunciava A estática Eles já estavam Bem entranhados E isso significava Que o tempo deles Estava acabando Holt rapidamente Observou o tamanho Dos garotos Eram mais baixos Mais magros Mais fracos E provavelmente Menos rápidos Mas essas coisas Não valem muito Quando se tem Armas e facas E aqueles garotos Tinham as duas coisas Holt tinha deixado As dele Com Max Perto do limite Das árvores Não querendo arriscar Aquele peso Na ponte precária Uma decisão Da qual já estava Se arrependendo Os seis garotos Que o seguravam Tinham pequenas tatuagens No pulso direito O que o prensava A porta Exibia um escorpião Outros dois Com as facas Apontadas Tinham uma cobra Enroscada E um coração Respectivamente As tatuagens Nos pulsos Eram um mau sinal Significava Que esses garotos Faziam parte Do bando E a situação Não havia Não havia sinal Saber se ela Saber se ela ainda Estava lá O que era uma pena Porque provavelmente Era a única chance De ele sair dali Só existe uma maneira De ter certeza Disse um outro Ainda mais jovem Quinze anos Talvez Com duas tatuagens Uma caveira amarela Eles avançaram Isso mesmo Exclamou Outro olhar Para o alto Tentando encontrá-la Era isso Que você Estava fazendo Holt Hawkins Se escondendo Da gente O caveira amarela Perguntou Com sarcasmo Se quer saber A verdade Eu estava Tirando um cochilo Respondeu Holt Sustentando O olhar Do caveira amarela O mais que podia Ele tinha De distraí-los Mantê-los falando É legal Ali embaixo Você devia Experimentar Holt gemeu Quando um dos punhos Fez mais do que Um contato gentil Com seu estômago Aparentemente O bando ainda Carecia de senso De humor Onde se meteu Aquela nave Você é um cara Engraçado Holt Hawkins Disse o caveira amarela Chegando ainda Mais perto Eu não tinha Percebido Diga mais Alguma coisa Engraçada Vamos lá Holt não se deu Ao trabalho Em vez disso Deu uma olhada No lugar Com um canto Do olho Estavam todos De pé Sobre uma sólida Ponte de aço Deteriorada Que se estendia Pelo que um dia Fora chamado De Rio Missouri Ela continuava Até onde Holt Podia ver Nos dois sentidos E estava tomada Por centenas De carros velhos Abandonados Por seus donos Ou explodidos Em pedaços Pelas naves De combate Dos confederados Durante a invasão Os punhos de Holt Cerraram-se De frustração Mesmo que ele corresse Não havia muitos lugares Para ir Além de saltar Do penhasco Pelo jeito Que estava a sorte De Holt Neste dia Aquela provavelmente Não era uma boa ideia Os cabos de sustentação Mal suportavam A ponte Muitos já haviam Arrebentado E uma enorme Rachadura no asfalto Próximo ao centro Mostrava onde Ela se partia Lentamente É claro Que o mau estado Da ponte Foi o que o impulsionou A checá-la a princípio Lugares como aquele Precários E de risco Era onde ainda Se encontravam Coisas valiosas Para negociar Haviam-se passado Oito anos Desde a invasão E quase tudo Que não havia sido Trancado Já fora levado A menos que fosse De difícil acesso Obviamente Esse bando De marginais Achava a mesma coisa Peguem alguma coisa Para amarrá-lo Ordenou Caveira Amarela Vamos ter que arrastar Esse otário Por todo o caminho De volta Até Sameric Reclamou o cobra O caçador De recompensas Diz que Tibério Quer esse cara vivo Respondeu Caveira Amarela De que outra forma Vamos receber Com o que vamos Amarrá-lo Perguntou o coração Corda Fio Seus cadarços Eu tenho que pensar Em tudo sozinho Vão procurar Alguma coisa Ele disse impaciente Dois dos garotos Saíram para encontrar algo Quando retornassem E amarrassem Holt Estaria tudo acabado Com ou sem plano Por mais irônico Que fosse Ele precisava Daquela nave Só torcia Para conseguir Chamar a atenção dela Até que é engraçado Disse o caveiro amarela Seus olhos Novamente em Holt Um caçador De recompensa Com a cabeça prêmia Você poderia Simplesmente Ter se entregado E recebido A recompensa Já pensou nisso? Ele riu Os outros riram também Foi quando ouviram Um som estranho Debaixo do caminhão O riso acabou Todos os garotos Olharam para debaixo Do veículo Não estava lá antes O som Holt sabia porquê O que ele havia Deixado lá Estava começando A ficar cada vez Mais quente O que é isso? Perguntou um dos garotos Ajoelhando-se Para olhar melhor Os olhos do garoto Se arregalaram Ao descobrir E aí? Perguntou o caveiro amarela O garoto agarrou algo E puxou Um cilindro comprido Com um brilho vermelho Mesmo em pleno dia Os garotos tiveram De proteger os olhos Um sinalizador de estrada Reluzindo e se aquecendo Se aquilo ia funcionar Seria a qualquer momento Holt olhou para o céu E viu um flash de luz Bem acima Quando a nave Fez uma curva E refletiu o sol Do meio da tarde Seu coração Deu um salto De esperança no peito O que você fez? Disse o caveiro amarela Olhando para Holt Sua voz nervosa E vacilante Pela primeira vez Holt sorriu ET Telefone Casa Ele disse Algo atingiu um dos garotos Lançando-o ao chão E prendendo-o ao mesmo tempo Holt só teve tempo Para ver a garra se fechando E o cabo se esticando Em direção ao céu Antes de arrancar violentamente O pobre garoto da ponte Seu grito rapidamente Se dispersou Enquanto ele desaparecia Muito acima Os outros se encolheram Em pânico E olharam para a ponte Confusos Apenas o líder O caveiro amarela Sabia o que estava acontecendo Abutres! Ele gritou O medo transparecendo Em sua voz Outro garoto gritou Quando a garra o levantou E o fez sumir de vista O resto saiu correndo Holt deu uma cabeçada No rosto do único garoto Que ainda o segurava Lançando-o ao chão Cambaleante Ele estava livre O caveiro amarela Estava muito chocado Para reagir Holt chutou seu joelho Derrubando-o sobre a ponte Os outros garotos do BAM Já estavam correndo Tinham perdido O interesse em Holt E se concentravam Apenas em fugir Do horror que vinha de cima Holt não deixou escapar A oportunidade Correu com eles Para a extremidade da ponte A centenas de metros De distância Infelizmente Carros enferrujados E abandonados Bloqueavam seu caminho Como uma pista de obstáculo Outro garoto caiu Pinsado pela garra Da nave patrulha Dos abutres Que sobrevoava Acima deles Ele gritou Quando foi arrastado Com violência Para cima Desaparecendo a seguir Holt tinha visto O bando se aproximando Sabia que os abutres Estavam circulando o céu O alcance visual Dos batedores Dos confederados Era absurdamente poderoso Sendo assim Ele acendeu o sinalizador Antes que os piratas O pegassem Torcendo para atrair A atenção daquela coisa Era um risco Mas valia a pena Claro que não havia garantia De que eles não o pegassem Em seguida Mas ele gostava Mais daqueles seres bizarros Do que dos que iria encontrar No bando Holt correu Saltando sobre capôs E porta-malas Deslizando sobre eles Com agilidade Alcançando o chão Num segundo Mais à frente Os dois membros da gangue Que tinham saído Para buscar a corda Corriam de volta Eles não sabiam Que estavam em apuros Sua atenção Estava focada em Holt Que os viu erguer suas armas E se escondeu rapidamente Atrás de uma picape destroçada O tiroteio começou Ele se encolheu Enquanto as balas Salpicavam no capô do carro Os garotos restantes Se aproximavam Pela outra direção Empunhando suas armas Um grito Ecoou bem próximo A garra erguia para o céu Um dos garotos Que bloqueavam seu caminho A seguir Um dos que estavam atrás Também foi pego Nenhum abutre Poderia lançar E recolher a garra Assim tão rápido Holt lançou um olhar Para o céu E viu um clarão de luz E mais outro Clarões separados Por vários metros Ao norte Havia dois deles Perfeito Resmungou Holt Seu plano havia Acabado de sair Pela culatra O garoto diante do carro Finalmente se dando Conta do perigo Que o rondava Olhou para o céu Apavorado Holt se lançou Contra ele Fazendo-o cair No concreto Destruído da ponte Ele podia ouvir À suas costas Os tiros dos outros piratas Que o perseguiam Holt correu em meio Ao fogo cruzado Ignorando-o Restavam apenas Dois piratas O coração E o líder caveira amarela Eles se apressavam Atrás de Holt Saltando sobre os carros Quase tão ágeis Quanto ele As armas Impunho Uma rajada de balas Retalhou a ponte A seus pés E por pouco Não acertou Holt tropeçou Cambaleando pra frente E foi de encontro A porta traseira De uma velha van Caindo com força No chão Sentiu os pulmões Sem ar E lutou Pra se levantar Os garotos Já quase o alcançavam Ele podia ouvir Os gritos aumentando Os passos Se aproximando Conseguiu erguer-se E correu Tinha de continuar Até alcançar O limite das árvores Do outro lado Da ponte Era sua única chance Coração o agarrou Por trás Holt deu-lhe um golpe Com o pé Lançando-o Pra longe Outra garra Jogou o garoto No chão Prendendo-o E então Arrastou-o Com ferocidade Pelo ar Holt cambaleou Pra extremidade Da ponte Acima dele O sol refletia A fuselagem metálica Dos dois abutres Ele se esquivou E desviou Dos carros Abandonados na ponte Chegando a terra firme Do outro lado Imediatamente Virou a direita Descendo-me Costa grande Em direção A uma densa Fileira de árvores Apenas algumas Dezenas de metros A frente Era a única chance Holt acelerou E alcançou O limite das árvores Com um suspiro De alívio Com a copa Das árvores acima Ele estava salvo A menos dos Ele soltou um gemido Quando o caveiro amarelo Atacou-o por trás Lançando-o ao chão Holt tentou rolar Mas o garoto Segurou pelo cabelo E esfregou Seu rosto na terra Você me fez perder Todo o meu grupo Gritou o garoto Sabe o que isso significa? Holt sabia Significava que o bando Enforcaria o garoto Mas naquele momento Ele estava preocupado demais Para responder O pirata bateu o rosto de Holt Na terra várias vezes E ele lutava para se libertar Mas o garoto segurava com força Algo rosnou atrás deles O caveiro amarela O caveiro amarela Ofegou quando uma enorme forma Cinza azulada Colidiu com ele Holt rolou para trás E viu o caveiro amarela Lutando com um gigantesco Cão pastor Que tinha a boca cravada No braço dele Os olhos apertados Ele rosnava raivoso Enquanto tentava mastigar O membro do garoto Que gritava de dor e medo Max Uma das poucas coisas Que Holt sempre podia contar Holt correu para o caveiro amarela Max era durão Mas não era um pitbull Uma hora ou outra O garoto conseguiria se livrar Não era uma luta Que o cachorro pudesse vencer Holt desferiu um soco Com força no caveiro amarela Max largou o pirata Latindo furioso Os dois garotos Se engalfinharam Mas não era uma luta De pátio de escola Era de vida ou morte E eles sabiam disso Os dois rolaram pela terra E o caveiro amarela Fez um movimento Que o deixou sobre Holt novamente Suas mãos agarraram A garganta de Holt E começaram a apertar Mas Holt estava preparado Colocou o pé Embaixo do garoto Quando rolaram E chutou com toda a força Que tinha O pirata saiu voando O caveiro amarela caiu E rolou para a direita Saindo da linha das árvores De volta ao campo aberto Max saiu latindo Atrás dele Mas Holt o trouxe de volta E o manteve ali Olhando para a área aberta Além das árvores Que trepidavam O caveiro amarelo Olhou para o alto Hipnotizado Então ele arregalou os olhos Ao se dar conta De que não estava mais Protegido pelas árvores Seus olhares se cruzaram Holt quase sentiu pena dele Quase A garra surgiu dos céus E agarrou o garoto no chão Ele gritava Enquanto sumia de vista De volta para o mortal céu azul Estava terminado Holt soltou Max O cão se esfregou carinhosamente Contra ele E lambeu seu rosto Holt sorriu Tentando afastá-lo Mas não era uma tarefa fácil Seu pelo Era uma mistura de cinza e azul Com pontos pretos E por baixo dele Era possível ver seus músculos Fortalecidos por anos Carregando fardos de objetos Recuperados das ruínas E de vez em quando Caçando um coelho Max era considerado Um cão de médio porte Mas Holt O tinha visto entrar em ação Contra criaturas E garotos com três vezes O seu tamanho Sem hesitar Obrigado amigão Disse Holt Coçando as orelhas do cão Fico te devendo mais essa Holt encontrou a mochila E as armas onde as deixara Carregadas e prontas Para serem levadas Ele deu três assovios curtos Ao ouvir o sinal Max correu à sua frente Através das árvores Para abrir caminho Antes de partir Holt olhou para onde O último garoto do bando Estivera Além do chão arranhado Onde a garra do abútreo Havia prendido Não havia nenhuma indicação De que houver alguém ali Num minuto estava ali No outro Tinha desaparecido Assim como todo mundo Holt caminhou por entre as árvores Seguindo a trilha de Max Capítulo 2 Capítulo 2 Cicatrizes Holt se abaixou em frente Ao que havia sobrado De um trem de carga Torcendo distraído A pulseira grossa De fibra preta Que sempre usava No pulso esquerdo O trem Descarrilar havia alguns anos E deixara um rastro De destruição De ambos os lados Dos trilhos A maioria dos vagões Agora não passava De pedaços de metal Enferrujado Cobertos de mato E que se espalhavam Por quase um quilômetro Alguns ainda estavam inteiros E o que era mais espantoso Um ou dois Ainda estavam nos trilhos Junto ao trem Havia destroços De veículos militares Jipes Hummers Um ou dois tanques Tudo em estado semelhante De deterioração A maioria tão destruída Que era irreconhecível Perto dos veículos Havia dezenas de esqueletos Alguns ainda usando os farrapos Que pareciam ser uniformes militares Conforme Holt absorvia tudo aquilo Organizava as ideias em sua mente Um trem militar Provavelmente levando equipamentos Para o Fort Dearborn E eles o tinham atingido Entre a primeira e a segunda hora Ele deduziu Antes que a estática Entrasse em ação Havia algo mais no entanto Algo difícil de se notar Antes ou agora Numa clareira Na parte mais distante dos trilhos Estava uma enorme peça chamuscada Esmagada onde havia caído E queimado anos atrás Olhando para ela daquela distância Mesmo em seu estado de destruição Era muito claro Que não pertencia a este planeta Tratava-se de um caminhante Combatente dos confederados Aparentemente um dos maiores Um aranha As pessoas que estavam no trem Naquela noite Deram um jeito de levar Um daqueles com elas A julgar pelos esqueletos Caídos ao redor Holt duvidava que aquilo Fosse algum consolo Para elas agora Mas já era algo Sem dúvida Holt detestava lugares como aquele Eram cicatrizes Cicatrizes na superfície do planeta E o mundo estava cheio delas agora E ele os odiava Pelas lembranças que trazia As imagens antigas Que o forçavam a ver novamente Imagens dela Se ele não precisasse estar ali Não estaria Mas ele precisava Max estava atrás dele Coendo alegremente um osso Que provavelmente viera De outros infelizes Espalhados pelo canto de guerra Por mais contente que o cão estivesse Alguma coisa não estava certa Max Vem cá Holt tentou tirar o osso De uma perna Que estava na boca do cachorro Mas Max saiu em disparada Antes que Holt pudesse pegá-lo Holt sacudiu a cabeça E virou-se Para olhar as pegadas no chão Elas estavam por toda parte Pegadas de dezenas de pessoas Datando de anos atrás Encontrar exatamente as que estava procurando Não era impossível Havia maneiras de separar pegadas antigas Das novas Apenas exigiria tempo E um bom olho Por exemplo Ele poderia eliminar metade delas imediatamente Considerando o tamanho A maioria era grande demais As que ele estava procurando Eram de pés pequenos Que não usavam botas Isso lhe tomou algum tempo Mas ele encontrou as marcas que procurava Após quase uma semana procurando por elas As reconheceu instantaneamente Elas se dirigiam para o norte Contornando toda a região Não haviam sequer se preocupado Em vasculhar a área Em busca de algo útil Holt não culpava a pessoa Era difícil ter algo ali Que valesse a pena arriscar Contrair Tétano Se havia algo de valor Já estava longe fazia muito tempo Um som perturbador Veio de longe Um retumbar forte e profundo Que ecoou por entre as árvores E ao seu redor Alguns segundos depois Dois outros estrondos ecoaram E se dispararam da mesma maneira Holt olhou para cima Ele sabia que sons eram aqueles Explosões Das grandes Provavelmente a 3 ou 5 quilômetros de distância A nordeste Mais som atravessaram as árvores Diferente dos primeiros Mais como um trovão repentino Canhões de plasma Dos grandes Os confederados estavam perto E estavam irritados Mas por quê? Fosse o que fosse Era melhor não ser pego Fora da linha das árvores Holt levantou-se para sair E quando fez isso Reparou novamente Nos vagões do trem Dois dos que ainda se mantinham de pé Sabe-se lá como Estavam apenas alguns metros de distância Ele franziu a testa Enquanto os observava Provavelmente não havia nada de valor ali Mas nunca se sabe Mesmo que não houvesse suprimentos O próprio metal poderia ser valioso Se não estivesse tão enferrujado A sobrevivência Era um fator importante Em cada decisão que Holt tomava Era como ele vivia E significava muitas coisas Uma delas Era descobrir o que tinha valor Se você tivesse coisas de valor Poderia sobreviver Pela lógica de Holt A sobrevivência exigia Que ele ao menos examinasse os vagões Ele se dirigiu para o mais próximo Que estava com a porta escancarada Max ficou ao seu lado O osso ainda na boca Como um troféu Holt deu uma olhada No interior do primeiro vagão Estava tão vazio Quanto ele esperava Nada além de madeira podre E metal enferrujado Ele se dirigiu para o seguinte A enorme porta Estava apenas entreaberta Impedindo que ele visse lá dentro Holt segurou a beirada da porta E puxou Ela não se moveu Ele xingou baixinho E puxou novamente Agora com mais força Ela deslizou um pouco Mas não muito Ele a sacudiu várias vezes Tentando forçá-la a se abrir Lentamente Ela começou a se abrir De dentro veio um barulho Parecia alguém se movimentando Max largara o osso Aos pés de Holt Enquanto seu pelo seriçava Um rosnado baixo Saía de sua garganta Holt se afastou da porta do trem Sacando o rifle das costas Num gesto suave e ensaiado A arma Era uma SIG 716 Um rifle do mesmo tipo Que seu pai usava Mas Holt o havia modificado E incrementado bastante A empunhadura e o cabo de madeira Tinham ficado macios Com o uso contínuo Ele se preparava Silenciando Max com um olhar A seguir Girou o corpo Para o lado da porta Mirando no espaço Que conseguia abrir Holt deu um salto Quando viu a figura solitária Parada na entrada da porta Esquivou-se com tanta rapidez Que quase apertou o gatilho A figura não reagiu Nem se moveu Em qualquer direção Apenas ficou ali Impassível Caramba! Exclamou Holt Mantendo o rifle apontado Para a sombra na porta Seu coração parecia E uma batedeira no peito Quase te matei, sabia? A figura não se moveu Holt analisou de perto Ei, tem alguém aí? Está ferido? Nenhuma resposta O raio de sol Atrás de Holt Revelou que a figura Era um garoto Com idade aproximada De Holt Ele estava vivo Não era uma coisa Pendurada do teto Como isca Mas havia algo De muito errado Com o garoto Ele parecia ser sonâmbulo Ou estar em transe Holt pôde imaginar Do que se tratava Ele parecia Ter a idade certa Holt sacou Uma lanterna Do cinto Ligou-a E apontou Na direção do garoto Quando a luz Atingiu seus olhos Ele não reagiu Mas Holt sim Um ano adulto Para sua crescente Quando um sobrevivente Finalmente sucumbia Iniciava Iniciava uma longa E lenta caminhada Como um zumbi Para o parlamento Mais próximo As gigantescas Naves-mães Dos confederados Que surgiram Rugindo dos céus Havia oito anos Encravando-se Como punhais No coração Das grandes cidades O que tinha acontecido Ou estava acontecendo Com a maioria Da população humana Dentro dos parlamentos Ninguém sabia E isso Era algo Que Holt Provavelmente Nunca saberia Mas ainda que fosse Mune ao chamado Da estática Ele definitivamente Havia sentido Seus efeitos Ele se aproximou Com a amargura Do garoto sucumbido Uma pontada De tristeza Começou a emergir Do local de sempre O local Em que ele a enterrar Havia muito tempo Holt sentiu Que ela emergia E ele não queria isso Empurrou-a Para dentro novamente Irritado Deu um passo atrás Afastando-se Da porta do trem Após um momento O garoto se moveu Por vontade própria Seu olhar enegrecido Encarava cegamente O horizonte Sem sequer notar Holt Ou seu cão Max ganhia Para o garoto Sem saber Se ele era uma ameaça Ou um parasita inofensivo Na verdade Holt também Estava em dúvida Ele afagou o cachorro E o deteve Ao seu lado Os dois observaram Enquanto o garoto Se virava lentamente E começava a andar Para o nordeste Impelido Por alguma força Desconhecida Em direção Ao que sobrara De Chicago E para a obscura Nada do parlamento Que lá se encontrava Holt o observou Até que se tornou Uma pequena silhueta No horizonte A visão Atormentava Ele se lembrava Daquele andar Sabia que se fechasse Os olhos Novamente haveria Andando dentro de um jeito Por isso Holt manteve Os olhos abertos Ele franziu o rosto Forçando-se A desviar o olhar Vamos lá camaradinha Max latiu Pegou o osso novamente E o seguiu de volta Às pegadas Ele encontrou Mais uma vez As que buscava Seguindo em direção Ao norte De volta Para as árvores Holt mantes Se dirigiam Rapidamente Para a floresta Seguindo a trilha A distância Ouviram-se mais estrondos Como batidas Espaçadas De tambores Soavam mais próximas Agora Capítulo 3 O Caçador de Recompensas Holt estava no limite Da linha das árvores Olhando para um pequeno binóculo À noite Caíra densa e escura Sobre a floresta E a mata Estava tomada Pelo zumbido Impaciente Dos gafanhotos Max sentou-se Ao seu lado Mastigando um pedaço De bala puxa-puxa De cereja Das provisões de Holt Max tinha loucura Por doces E quando Holt Precisava mantê-lo quieto Lhe dava algo Para distrair-se Pelo binóculo Holt espiava Além das árvores O que outrora Havia sido Uma casa de fazenda No geral Ainda estava inteira Embora algumas janelas Estivessem quebradas E as portas Pichadas Holt viu as janelas Do andar inferior Se iluminarem Uma a uma Por uma trêmula Luz alaranjada Enquanto algo Se movia No interior da casa Uma lanterna Deduziu Holt Nas mãos justamente Da pessoa Que ele estava procurando Ele sorriu A recompensa Dessa vez Solucionaria Uma série De problemas Para ele Mas tinha de ser cauteloso Precisava agir Com estratégia A pessoa Que estava lá Devia ser muito esperta Holt e Max A cidade desde a invasão Também Tinha sido saqueada Muitas vezes O que sobrara Da mobília Estava quebrado Pelo chão Os armários E as prateleiras Emborcados E vazios Holt e Max Lumbres Lumbres De um mundo Que não existia mais E em todos eles Havia algo Que fazia Holt Se deter Imagens de adultos Pais Amigos De amigos Sorrindo Parados Ao lado Dos seus filhos Fortes E capazes Holt Não conseguia Reprimir O impulso De parar E olhar Já havia se passado Mais de uma década Desde que vir alguém Com mais de 21 22 anos Para ele As pessoas Naquela foto Pareciam Alienígenas E ainda que o deixasse Desconfortável Ele não conseguia Desviar o olhar O teto Começou a ranger Enquanto alguém Se movia No andar de cima Foi o suficiente Para tirá-lo Daquele torpor Max olhou Para o teto Cheirando o ar Com curiosidade Rosnando baixo Holt O silenciou Com um gesto Afastou-se Dos retratos E subiu A escada Com muito cuidado Para evitar Que os degraus Rangessem Enquanto subia Sacou a escopeta Das costas Uma Itaca 37 Desbotada E camuflada Que encontraram Numa velha base militar E restauraram Para que voltasse A ação Ele a usava Quase tanto Quanto o rifle Eram dois Dos seus melhores Aliados No alto Da escada Se estendia Um corredor Escuro Com pedaços De papel De parede Descascados Caídos no chão No corredor Havia várias portas Mas apenas Uma delas Tinha uma réstia De luz Que se refletia No piso E na parede A mesma luz Erguendo Erguendo ao mesmo tempo Ele pôs a arma Em mira E moveu-se Rapidamente Para dentro Do cômodo Que outrora Tinha sido banheiro A lanterna Estava sobre Uma prateleira Imundando tudo Em matizes De laranja E amarelo No centro Do cômodo Havia uma enorme Banheira de porcelana Com os pés Em garra Cheia de água E espuma Cobrindo uma figura Solitária Que descansava Satisfeita A pessoa Não fez muito mais Do que se encolher Fora da banheira Ordenou Holt Com firmeza Mantendo a espingarda Apontada pra ela Nada de movimentos Bruscos Eu sei Quem você é Dentro da banheira Estava uma garota Um pouco mais jovem Do que Holt Por volta dos Dezoito anos Uma fatia de pepino Cobria cada olho E seu cabelo Estava preso Atrás da cabeça Enquanto ela Relaxava Apoiada na banheira Eu mandei sair Ordenou Holt Num tom mais alto Ao ver que ela Não se movia Max Fosnava baixinho Atrás dele Como se estivesse Ansioso pra pular Sobre a garota Ele provavelmente Estava Pensou Holt O cachorro Adorava Quando as pessoas Resistiam De cara feia A garota Lentamente Levantou A fatia de pepino De um olho E dirigiu Um olhar Aborrecido Pra Holt Você faz ideia De quanto tempo Levei Pra preparar Esse banho Perguntou Ela irritada Aí vai uma dica Tive de usar Uma chaleira Pra esquentar a água Então sim Isso me tomou Um tempo enorme Não estou nem aí Resmungou Holt Cada vez mais impaciente A única coisa Que me interessa É o preço Pela sua cabeça Ele mantinha A arma apontada Ela parecia Absurdamente calma Pra alguém Naquela situação O que Pra um sujeito Experiente como ele Era um mau sinal A garota Removeu A segunda fatia De pepino E o encarou Sem emoção Ao contrário Dos olhos dele Os dela Ostentavam os veios Negros da estática E a proporção De branco E preto Havia mudado Acentuando Dramaticamente A quantidade De preto Ainda assim Eram lindos olhos Notou Holt Tons de verde Faiscando A luz da lanterna De perto Eles provavelmente Cintilavam Holt Rapidamente Sacudiu a cabeça Pra se livrar Daquele pensamento Ele tinha uma tarefa A cumprir Precisava estar focado Outro caçador De recompensas Ela disse Sem se mover Pra sair da água Já deixei Três amigos seus Comendo poeira O que te faz pensar Que com você Vai ser diferente Porque eu sou melhor Do que eles Respondeu Holt E duvido Que fossem meus amigos Saia da água Ou terei de fazer Com que meu amigo De fato aqui Te arranque daí Max latiu Em expectativa Ele parece estar Precisando de um banho Também Disse ela Não precisa ser Tão rabugento Se importa de olhar Pro outro lado Enquanto pego Minhas roupas Agora aquilo Era novidade Você Está nua? A garota sorriu É basicamente assim Que os banhos Funcionam Holt hesitou Uma porção de imagens Pipocando em sua mente Enquanto ele olhava As bolhas Que cobriam O corpo dela Como um cobertor Mas ele afastou Aqueles pensamentos Também E se concentrou No problema em questão Ela tinha razão Ele precisava admitir Que mal poderia haver Ela estava muito longe Pra alcançá-lo Mesmo que tentasse Além do mais Max não tinha Por que olhar pro lado Não fazia diferença Pro cachorro Está bem Ele resmungou Virando-se Mas mantendo A espingarda Em riste Mas seja rápida Muito rápida A garota garantiu Satisfeita Atrás dele Ela se ergueu Da água Sem tirar os olhos De Holt Max rosnou Quando ela se moveu Mas ela o ignorou No pescoço dela Havia vários colares Um deles Uma fina corrente dourada Com um pingente Feito de uma estranha Combinação de objetos Duas moedas Um frasco de vidro Cheio de um pó cinza escuro E uma bola de gude vermelha Tudo preso Por um fio de cobre No instante Em que saiu da banheira Ela pegou o pingente E o arrancou Lançando-o com força No chão No local onde Holt estava Jatos de luz explodiram Num círculo Ao redor de Holt Max Quando o frasco Se estilhaçou Raios de luz Se espalharam E cintilaram no ar Algo arrancou Holt Max Do chão Como se eles Não pesassem nada Eles foram içados E começaram a flutuar Sem peso Os pés fora do chão Girando sem controle Em choque Holt tentou Alcançar a parede O teto Ou qualquer coisa Em que se segurar Mas não havia nada Por perto Ele estava preso Pairando inutilmente No espaço acima do piso Daquele banheiro Em ruínas Max também girava A diferença Era que ele parecia Estar se divertindo O cachorro Latia entusiasmado Enquanto girava Adorando a sensação De ausência de peso A garota Viu com aquela cena Bom Pelo menos um de vocês Está se divertindo Ela foi até onde Estavam as roupas Lentamente Pegou-as E as vestiu Ela era Magra E ágil Os cabelos Vermelhos E curtos Caíam até A linha dos ombros Os olhos Eram verdes Exatamente Como Holt Imaginara E brilhavam Como esmeraldas Por trás Da escuridão Da estática Ela tinha Uma linguagem Corporal Ágil De alguém Capacitado Como a maioria Dos sobreviventes Daqueles dias Aqueles que não Conseguiam se salvar Tinham sido eliminados Havia muito tempo Mas havia alguma coisa Naquela garota Uma astúcia refinada E um brilho Despreocupado Nos olhos Que só podiam Ter sido ganhos Em contatos diretos Com a morte Holt Havia apenas De relance Enquanto girava Breves relances De pele dourada E molhada Sob a luz da lanterna Em outras circunstâncias Teria sido algo Bom de se ver Me ponha no chão Ele exigiu Conseguindo girar O suficiente Para apontar a arma Para ela Ela apenas riu Olhando-a divertida Holt sentiu Uma onda de raiva Tanto pela enrascada Quanto pelo fato De ter sido ludibriado Por uma garota Eu não quero Mas se você me obrigar Vou atirar Ele a havia subestimado Sabia disso Mas agora era tarde E ele se perguntou Quantos outros Tinham caído No mesmo erro A garota Estalou a língua Em desaprovação Usar uma arma Dentro de um vórtice Gravitacional Não é uma boa ideia Ela avisou Calmamente Enquanto amarrava Os sapatos E a cidade da meia-noite Me quer viva Você não recebe Nenhuma recompensa Se atirar em mim E isso Significa Que não vai atirar A garota pegou Do chão Uma mochila Entulhada de coisas E abriu A janela do banheiro Deixando o ar frio Da noite entrar Colocou um pé Para fora E parou Olhando para ele A propósito Meu nome é Mira Mira Tombs Ela disse Sorrindo Enquanto saía Pela janela Você pensou Que eu não ia Te dar trabalho? Só restava A Holt Observar Enquanto ela Pulava a janela Ele a ouviu Chegar ao chão E se afastar Rapidamente Deixando-o Abandonado Em pleno ar Ele flutuava E xingava Um artefato Das terras estranhas Só podia ser O cartaz De procurada Dizia claramente Que ela era Uma bucaneira Afinal de contas Uma especialista Ele devia Estar preparado Mas não estava E agora Estava preso Enquanto todo Aquele dinheiro Da recompensa Evaporava Mas ele não iria Perdê-lo assim Tão facilmente Holt estudou O local E percebeu Que os objetos Do outro lado Do banheiro Não flutuavam Como ele e Max Fosse lá O que fosse Que ela havia Feito com a gravidade Tinha sido apenas Nas proximidades Dos dois Isso significava Que o vórtice Gravitacional Ou seja lá Como ela tivesse Chamado Não se estendia Muito Se ele pudesse Alcançar a extremidade Mas ele não conseguia Se segurar Na parede Ou no teto Não conseguia Se agarrar A nada Para se puxar Dali Havia algo No entanto Que ele poderia Alcançar Max ganhou Quando Holt O agarrou Aguente firme Garoto Holt empurrou Max Para frente O cachorro Voou contente Passou pela barreira Do vórtice E retornou A gravidade Normal Ele caiu Com um baque No chão E Holt Rapidamente Agarrou uma corda No cinto E atirou Uma ponta Na direção De Max Metade Dela Caiu Em frente Ao cachorro Quando passou Pelo limite Da gravidade Zero O resto No entanto Ainda flutuava Na parte De cima Puxa Holt gritou Max agarrou A corda E começou A puxar Rosnando Com entusiasmo Holt segurou-se Enquanto era Rebocado Pelo ar Quando chegou A extremidade Do vórtice E o atravessou Subitamente Se deu conta De algo Espere Gritou Para Max Mas era Tarde demais A gravidade O pegou E ele caiu Dentro da banheira A água Se espalhou Por toda a parte Fazendo espuma E bolhas Voarem Por todo o banheiro Holt molhado Irritado Pulou da banheira E imediatamente Saltou pela janela Ele aterrissou No chão Do lado de fora Buscando pistas Da garota Chegou a tempo De vê-la Desaparecer Entre as árvores A centenas De metros A frente Max aterrissou A seu lado E Holt Estalou a língua Duas vezes O cachorro disparou Como um míssil Atrás dela Latindo Apenas o aro Separava do leito De um rio A centenas De metros Abaixo Então Começou a descer Com muito cuidado Max ao seu lado Latindo furiosamente A garota Também estava lá Mantendo o cachorro Afastado Com um galho De árvore Holt e a garota Trocaram olhares Ela sorriu Quando notou Que ele Estava encharcado Acho que você Também tomou Um banho E então Ela simplesmente Se virou E saltou Do alto Do penhasco Holt ofegou Max latiu Frustrado Os dois olharam Para baixo Esperando vê-la Destroçada Nas rochas Mas em vez disso Viram algo Totalmente Diferente Mira Flutuava Graciosamente No ar Leve Como uma pena Como se estivesse Usando um Paraquedas Invisível Outro artefato Holt pensou Com desdém Max ganhou Um lamento E latiu Desesperado Para persegui-la Mas sem meios Para fazer isso Holt observou Mira Thoms Descer no leito Do rio E correr Para o norte Contou cada passo Da garota Até que ela Desapareceu Tornando-se mais Uma sombra Entre milhares Na escuridão Ele tinha De admitir Ela era boa Não era de admirar Que a recompensa Fosse tão alta Mas ainda assim Ela valia Cada centavo Aquela recompensa Seria sua salvação Seu passaporte Para o leste Para longe De todos os problemas E ele Não se importava Em dedicar mais tempo Para consegui-la Capítulo 4 A Bucaneira Mira Thoms Mira Thoms Observava nervosa A grande Imponente estrutura Do outro lado Do lago No mundo anterior Era chamado De Estação Clinton Uma usina nuclear Construída Às margens Do lago Clinton Em Illinois Conhecida Por suas cúpulas Azuis Cintilantes E torres De refrigeração Agora Era uma ruína Coberta por vegetação As torres Ainda mantinham Um pouco Da cor original Mas uma delas Havia desmoronado E a outra Estava bem inclinada Buracos E partes desmoronadas Eram vistos Em todos os prédios Que ainda se mantinham De pé Mas não era A deterioração Do lugar Que deixava Mira preocupada Ou mesmo A possibilidade real De radiação Era o fato De que Atrás dela O sol Estava se pondo Uma esfera gigante Que mergulhava No horizonte Colorindo de laranja As águas do rio Normalmente Isso seria bonito Mas agora Simplesmente Significava Que a noite Estava caindo E que o que vivia No interior Da velha usina nuclear Em breve Despertaria Mira tentou Não pensar nisso Mas não tinha escolha Precisava entrar Precisava encontrar O que tinha ido buscar Não era apenas Sua própria vida Que ela precisava Colocar nos eixos Lembrou a si mesmo Um som estridente Preencheu De súbito A mente de Mira Era como estática Como um rádio Fora de sintonia No último volume O choque Fez com que seus joelhos Se dobrassem E ela mal conseguiu Evitar a queda Quando foi atingida Durou apenas um instante E então Retornou ao lugar De onde tinha vindo Para o fundo Do seu inconsciente Ainda estava lá Novos que os mais velhos Tinha um problema Parte dela Havia desabado Aquelas histórias Descara Foi até ela Evoluíra Para um certo nível Na parte da frente Na parte da frente Lampião antigo Lampião Mira abriu Mira abriu a porta E deu um passo A frente Quando a porta Se fechou À suas costas A escuridão Caiu sobre ela Capítulo 5 Subterrâneos Mira não imaginava Que um lugar Pudesse ser tão escuro As sombras A cercavam Como finas cortinas Ela rapidamente Ligou a lanterna Enviando um facho De luz Para a frente Mas este Era tênue demais Para afastar As sombras Que oprimiam a luz Ela estava No alto De uma escada De concreto Que descia Pelo escuridão A luz Não ia muito longe E onde terminava A escada Era engolida Pelo breu Apreensiva Mira começou A descer Cada passo Ecoando alto No denso concreto Alto demais Conforme descia As escadas As sombras Iam a seu encontro Mas nada Se movia Entre elas Ao menos Por enquanto A luz Oscilava Com o tremor De sua mão E cada passo Para baixo Requeria mais esforço Mas Mira Desceu Todos os degraus Depois de andar Pelo que pareceu Uma eternidade Ela finalmente Chegou ao final Onde a escada Estreita Dava espaço A um túnel Mais largo Sua luz Ainda não ia Muito além Mas ela podia Ver que no túnel De calcário Havia muitas portas Cobertas de poeira Que levavam A diferentes áreas De trabalho Da usina nuclear Ela tentou Se lembrar Do mapa Que o garoto Lhe mostrara No Fausto Ainda que ele Não estivesse Disposto A negociá-lo O depósito Devia estar Perto do fim Do... Um barulho À suas costas Como se alguma Coisa deslizasse Pelo chão Mira voltou-se Bruscamente E ergueu A lanterna Viu algo escuro Retornando rápido Para as sombras Na outra extremidade Do túnel Ou será que não? Talvez o seu medo A tivesse feito imaginar Ela manteve A luz voltada Para onde tinha visto O que quer Que fosse aquilo Mas nada mais Se movia Seu coração Martelou no peito Novamente A respiração Rápida E entrecortada Mais barulho Algo corria Na direção dela Vindo de outro lugar Ela voltou-se novamente Apontando a lanterna E viu sombras Deslizando pelo chão Na direção contrária Sons estranhos Estalos confusos Como dezenas de dentes Rangendo uns contra os outros Ecoando da escuridão E então se dissipando Tudo bem Ela provavelmente Não tinha imaginado aquilo Então se concentrou Em analisar Cada porta aberta A sua frente E as suas costas E nos locais Onde a luz Não podia penetrar completamente As sombras se moviam Massas escuras Moviam-se lentamente Contraindo-se Cada vez que a luz As alcançava Esperando E observando Mais barulho Mais sombras Dessa vez No teto Atrás dela Sua luz A afastou Mais outra Na porta esquerda Os estalos Súnel Com sua luminescência E os corpos Formadas de seus corpos Formadas unicamente Para o propósito De gritarem juntas Mira manteve Os ouvidos atentos Quase derrubou Lampião Quando os gritos Nauseantes Inundaram o túnel Estreito As criaturas Se afastaram Da poderosa luz Desaparecendo Nos cômodos Escuros E corredores Da velha usina Era exatamente O que ela esperava Um enxame De vermes espaciais Quando os confederados Chegaram à Terra Suas naves Estavam cobertas Por bilhões De micro-organismos Trazidos Da imensidão Do espaço Sua reação Ao serem expostas Ao ambiente terrestre Foi o crescimento Acelerado Num ano Eles se tornaram Os imensos Organismos Repugnantes Que eram agora Massas globulares Negras Gelatinosas E pútridas Que constantemente Mudavam de forma E podiam fazer E desfazer Olhos Estômagos E outros apêndices Quando necessário Eram predatórios Ao extremo Ao contrário Dos confederados O enxame De vermes espaciais Poderiam ter Facilmente Governado a Terra Se não fosse o fato De as fontes De luminosidade Serem insuportavelmente Dolorosa Para eles Além do mais Eram atraídos Por fontes radioativas Pareciam viver disso Locais Como a estação Clinton Era um lar Perfeito Para eles Com o que restava Da radiação E sua constante Escuridão Esse enxame De vermes espaciais Havia temporariamente Recuado Ante o artefato De Mira Tratava-se De um artefato Principal Das profundezas Das terras estranhas E ela o havia Negociado Na cidade Da meia-noite Muito antes De ser forçada A fugir Pensando que poderia Um dia Precisar dele Para uma grande aventura Havia sido Uma das poucas Coisas Que ela pensara Que poderiam ajudá-la A sobreviver No covil De um enxame De vermes espaciais Até ali Estava dando certo Sob a luz brilhante Mira podia ver Toda a extensão Do túnel E não havia sinal Do enxame Exceto pelos estalos O som de dentes Rangendo Partindo de centenas De lugares E coando Por toda a parte O enxame Podia não ser visível Mas estava próximo Buscando uma chance Para chegar até ela E destroçá-la Mira se apressou Ao atravessar o corredor Buscando pela porta Que queria Sabia que o lampião Não queimaria para sempre Precisava ir rápido Enquanto ela passava Em frente às portas abertas A luz forte Invadiu o interior De cada sala Seguida pelos gritos Que vinham de dentro Quando o enxame De vermes espaciais Se contorcia E se arrastava Para a escuridão Por toda a volta Até o limite Da luz do lampião As sombras se retorciam E ondulava Ansiosas para alcançá-la Ela encontrou A porta que estava procurando E atravessou rapidamente O cômodo era imenso Estreitando-se mais acima Provavelmente até a superfície Sob a luz Ela podia ver Engradados De todos os formatos Em pilhas altas Todos parecendo intocados E cobertos de poeira Aquele Era o depósito Da usina Tão grande Quanto um armazém E era o que Ela estava procurando No centro do depósito Havia uma espécie De elevador Bem abaixo De uma grande porta No teto Mira deduziu Que fosse usado Para levar E trazer material Da superfície Parecia que O enxame De vermes espaciais Fizera deste cômodo O seu covil Estava nojento Incrivelmente Coberto de criaturas Negras e gosmentas Todas amontoadas Contorcendo-se Pela sala Botejando Das paredes Do teto Do chão Quando a luz Pulsante Do lampião De mira Entrou Elas emitiram Um guincho Coletivo De dor e raiva E se arrastaram Para cima E para longe Numa onda Tremulante De escuridão Que desaparecia Entre as sombras Os estalos Que faziam Se intensificaram Ecoando Por toda parte Se o lampião Se apagasse Ela não duraria Muito O coração De mira Acelerou Enquanto ela Se movia Em direção A uma pilha De engradados Metálicos Firmes E sólidos Pareciam ter resistido Bem a ação Dos anos Era um bom sinal Ela limpou A poeira De um deles Revelando Um símbolo Circular Que se dividia Em seis triângulos Amarelos e pretos Apontados por um círculo Preto no centro No mundo anterior Isso significava Radiação A satisfação E o alívio De mira Foram suficientes Para fazê-la Esquecer os estalos Que enchiam Seus ouvidos A massa escurecida Que tentava Atravessar a luz Para alcançá-la Aquilo era o motivo Pelo qual ela havia Arriscado tudo E ela o havia Encontrado Um dos engradados Estava mais afastado E ela destravou As trancas da frente E o abriu Em seu interior Completamente livre Da poeira Havia uma camada De espuma preta Protegendo meia dúzia De cilindros De vidro Contendo água Os cilindros Estavam cheios De fibras De um componente Marrom E inerte Mira sorriu Ante aquela visão Ela estendeu a mão Para uma das embalagens E a tirou Da espuma Ao mesmo tempo Pegou outra coisa Na mochila Uma estranha combinação De diferentes objetos Comuns Moedas grandes E pequenas Uma bola de gude verde Um rolo de fio de cobre Duas pilhas AAA E outras coisas Tudo preso A uma corrente dourada E a uma linha azul Não era grande Mira podia segurar Todo o pacote Na mão Que estava preso A uma grossa pulseira De relógio Era um artefato Combinado Chamado Amortecedor Que ela havia feito Antes de entrar Na represa Ela absorvia Toda a radiação E calor Naturais Do plutônio Tornando-o Seguro Para ser carregado Mira rapidamente Prendeu a pulseira Em volta do cilindro E a apertou Quando o objeto Tocou o vidro Produziu-se Uma faísca de luz Então Um zumbido Como se alguma coisa Elétrica Estivesse sendo ligada Mira sentiu Os pelos dos braços Se eriçarem Com a corrente Quando terminou Ela segurou O cilindro No alto E o observou Diante da luz Do lampião Como se fosse Um tesouro De valor Incalculável Foi quando Os engradados Começaram a tombar Sobre ela Na ânsia Para alcançá-la O enxame De vermes espaciais Subiram no topo Dos engradados Guinchando E soltando estalidos Empilhando-se Mais e mais Sobre tudo Até que o peso Tornou-se excessivo Os engradados Tombaram em cascata E Mira se afastou Num salto Ela mal conseguiu Se esquivar Quando eles Desmoronaram A sua volta Caindo com um estrondo Ela caiu no chão Com força E rolou para o lado Com o movimento O lampião Rolou para longe Não foi o suficiente Para quebrá-lo Mas a chama Se apagou A luz vital E protetora Que ele oferecia Se extinguiu E tudo mergulhou Na escuridão O cilindro de vidro Escorregou Saindo do seu alcance E rolou Para as sombras Mira olhou ao redor Enquanto guinchos Fantasmagóricos Preenchiam Um enorme cômodo Com seu poder Assustador Mas os guinchos Não eram de raiva Ou de dor Dessa vez Eram de alegria Mira não podia vê-los Mas sabia Que se aproximavam Ouvia os seus corpos Escorregadios Rastejando pelo chão Em sua direção Ah, droga Ela resmungou Pegando novamente A lanterna A luz produzida Era insignificante Comparada do lampião Mal iluminava em volta Duas das criaturas Deram o bote Na escuridão E ela apontou A lanterna Para elas Que se encolheram Um pouco Mas havia mais Muito mais No brilho fraco Da lanterna Ela viu o enxame De vermes espaciais Deslizando até ela De todas as direções Agora sem medo Faminto Raivoso Obcecado Dentes Mandíbulas E bocas contraídas Formando-se E projetando-se De seus corpos Prontos Para fazê-la Em pedaços Os estalos E ranger de dentes Ecoavam Por toda parte Mira sabia Que era o seu filho Não importava O que fizesse Estava diante Do inevitável Ela não sentia medo Apenas um amargor E frustração Por ter chegado Tão longe E tão perto Acima de tudo Mira odiava fracassar E ali Fracassara Terrivelmente Ela pensou Nas metas Não alcançadas Nas promessas Que não poderia cumprir E a raiva Começou a aflorar Chegara tão perto Próximo dali Ela viu o contorno Do cilindro de vidro Mas estava fora De alcance Tinha de haver Uma saída Tinha de haver Mira se arrastou Até um canto Mantendo as criaturas Afastadas Com o facho De luz da lanterna Apontando-o Para todas as direções Enquanto aquelas coisas Guinchavam E saltavam Para ela Recuando No último instante E por pior Que as coisas Estivessem Ela notou Algo ainda pior A lanterna Aquela patética Fonte de proteção Começava a falhar As pilhas Estavam acabando Quando acabassem Ela estaria Completamente Sozinha Enquanto a escuridão A devorava A lanterna Capítulo 6 O Enxame Encolhida no canto da enorme sala, Mira tentava em vão se encostar mais à parede, mas não havia mais pra onde ir. O enxame de vermes espaciais gritava, estalava e arranhava por toda parte. Sombras de gosma pútrida e gotejante, cheia de garras e dentes, iam em sua direção, apenas para serem repelidas pela lanterna. Mas aquilo não duraria muito mais tempo. Logo estaria tudo terminado, e considerando a quantidade de criaturas que haviam ali, terminaria bem rápido. Era o único consolo que ela tinha. Estranhamente, havia apenas uma forte determinação agora. Determinação de se manter viva quanto pudesse. Era o único vestígio de vitória que lhe restara. E então, o teto do depósito bem acima, miraculosamente foi tomada por uma forte luz. Um enorme porta no teto rangeu mecanicamente enquanto se abria, e o elevador de carga começou a descer até o chão. Luzes brilhantes embaixo dele iluminaram a sala com intensidade. Não eram tão fortes quanto o lampião de mira, mas fortes o suficiente. O enxame guinchou furioso em uníssono. Um grito aterrador e não humano ecoou de um lado a outro das paredes da sala. As criaturas se dispersaram. Algumas formaram asas para levantar voo, ou tentáculos para escalar as paredes, recuando para os cantos da sala, para longe da luz. Aglomeraram-se ali, rangendo os dentes, irritadas pela matança que haviam perdido. Mira olhou para o elevador, surpresa. Ela podia ver uma figura solitária descendo por ele. Uma figura conhecida, revelada pela luz do elevador. E aquela visão a fez se encolher. Era o idiota do caçador de recompensas que encontraram na fazenda. Aquele que interrompera seu banho. Ele devia tê-la seguido até ali. Ele viu Mira encolhida num canto, com a lanterna falhando. Seus olhares se encontraram. E ele sorriu. Convencido, Mira pensou. Pela ironia de ela precisar ser salva por ele. Bem, não precisava, ela concluiu, buscando algo atrás de si com um olhar. Ela iria mostrar a ele. Ele lamentaria tê-la seguido até ali. Os gritos frustrados do enxame enchiam seus ouvidos, lembrando-a de que havia problemas mais urgentes. Ela olhou novamente o precioso cilindro de vidro e o viu a metros de distância, próximo à pilha dos engradados de madeira apodrecida. Mira sorriu. Talvez fosse um bom dia, afinal de contas. Uma das lâmpadas do elevador, que ainda descia, explodiu numa chuva de faíscas. Mira olhou para cima e viu sombras negras saltando das paredes e do chão, voando pelos ares e se chocando com as lâmpadas, partindo-as numa chuva de vidros. Aquilo era um enxame de vermes. Embora não tivessem conseguido ultrapassar a luz do artefato de Mira um pouco antes, essa luz, ainda que forte, eles podiam ultrapassar. Mais faíscas se formaram, como se outra lâmpada explodisse. A cada golpe, a sala mergulhava novamente na escuridão. Em poucos instantes, Mira já estaria de volta à mesma situação que acabara de sair. Já estava cansada da tentativa de resgate do caçador de recompensas. Mira se arrastou até o cilindro de vidro, antes que a última lâmpada do elevador explodisse. Tudo ficou escuro e o enxame gritou, aproximando-se faminto. O caçador de recompensas não duraria muito. Se ela ao menos conseguisse chegar ao elevador, talvez com a lanterna ela... Um lampejo de luz vermelha surgiu na grande sala. Não era tão brilhante quanto as luzes do elevador, mas o suficiente para afastar o enxame. Mira olhou e viu o caçador de recompensas segurando dois sinalizadores. Queimando-o um em cada mão. Enquanto as criaturas investiam, ele agitava os sinalizadores na direção delas, fazendo-as retornar lamurientas para as sombras. Então ele era mais capaz do que ela pensara. Bom para ele. O garoto saltou assim que o elevador tocou o chão, colocando um dos sinalizadores na plataforma para manter o enxame afastado. O outro ainda estava com ele, que o sacudia para as horríveis criaturas gosmentas. Ela viu quando ele pegou uma espingarda nas costas e correu até ela. Mira não tinha muito tempo. Ele a alcançaria logo. Ela se virou e correu no sentido oposto, em direção ao cilindro de vidro. Podia vê-lo a apenas alguns metros. Uma das criaturas surgiu na sua frente. Duas mandíbulas se formaram e se projetaram do corpo, guinchando. Ela ergueu a lanterna e viu que estava apagada. As pilhas haviam acabado. Estava em defesa. Atrás dela, o som de tiros de uma espingarda encheu as salas cavernosas como trovoadas. O garoto explodia o enxame enquanto este o atacava, recarregando a espingarda enquanto andava. Mira tinha seus próprios problemas. Ela se desviou quando aquela coisa à sua frente a atacou, mal escapando das mandíbulas duplas. De um bolso, tirou um punhado de moedas, cada uma delas embrulhadas num plástico brilhante, marcada com o símbolo delta. A criatura girou, assoviando e estalando, enquanto ela puxava o plástico de cada moeda, e então segurou a primeira entre o polegar e o indicador. A coisa disparou em direção a ela, guinchando e se esfregando no chão. Com a facilidade de quem estava acostumada, Mira estalou os dedos e a moeda disparou como uma bala de revólver. Quando alcançou a monstruosidade, explodiu em faíscas brilhantes. A coisa urrou de dor, cambaleando para trás, atordoada, gosma se espalhando por todo lado. Mira colocou as outras moedas entre os dedos e as atirou para frente. Elas explodiram naquela coisa como munição, uma após a outra, fazendo com que a criatura se contorcesse e balançasse para trás, até finalmente cair no chão, sem vida. Mas havia muitas outras para assumir o seu lugar, e Mira não tinha mais moedas das terras estranhas ao alcance da mão. Ela se virou e correu em direção ao cilindro, enquanto o enxame se contorcia numa massa mais acima, guinchando e se jogando na direção dela. Uma delas a derrubou no chão, imobilizando-a com suas asas de cor oleosa e gritou sobre o rosto da garota com suas três bocas. Mira tentou se soltar, mas a criatura segurou-o. As bocas se abriram, revelando presas gotejantes, línguas negras penduradas. E então, um tiro de espingarda explodiu aquela coisa. Ela caiu no chão, deslizou por alguns metros e parou de se mexer. Faíscas vermelhas preenchiam o ar ao redor de Mira. Ela olhou para cima, confusa, e viu o garoto olhando para ela, segurando a labareda acima da cabeça, mantendo as criaturas afastadas. Ei, você me parece familiar. Ele disse, estendendo o braço para ajudá-la. Está me seguindo? Muito engraçado. Ela disse com desdém, enquanto ele a levantava. O enxame o cercavam por todo lado, nas paredes e no ar, buscando uma oportunidade, uma massa de escuridão guinchando entre as sombras avermelhadas. Ele entregou a ela a chama faiscante. Ela segurou. Não tinha muita escolha. Era a única chance de escaparem. Vamos correr até o elevador. Não pare até chegar lá. Estou quase sem cartuchos. O cilindro estava a alguns metros de distância. Os olhos dela estavam grudados nele. Era sua única chance. Sem o lampião, ela nunca conseguiria encontrar outro. Espere, pare! Ela implorou, resistindo aos puxões dele. Uma das criaturas se lançou através da luz. O caçador de recompensas ergueu a arma e a explodiu, recarregando-a a seguir. Segure a chama no alto! Ele gritou. Se eu tiver que te arrastar, eu arrasto, mas prometo que não vai gostar. Ela continuou lutando com ele, enquanto o enxame pulsava e se retorcia em volta dos dois. Por favor, eu vou com você. Não vou resistir! Ela implorou. Pelo menos, me ajude a pegar aquilo! Mira apontou para o cilindro caído a pouca distância. Por favor, você não imagina quanto é importante! O garoto a encarou por um momento e então revirou os olhos, começando a puxá-la novamente. Você não precisa disso para onde está indo, docinho. Ele a puxou com força e dessa vez ela não conseguiu resistir. Ele era muito forte e começou a arrastá-la para longe. Não, por favor! Mira gritou, olhando agoniada para o cilindro de vidro enquanto era puxada. É valioso demais! De valor incalculável! Ao ouvir aquelas palavras, o garoto parou. Ele a encarou. Valor incalculável? Ele perguntou. Um tom diferente na voz. Ela quase sorriu quando notou. Agora seria a moleza. É, você poderia trocá-lo por qualquer coisa! Mira exclamou. O que não era mentira. Ele realmente poderia. Ela havia conhecido pessoas que teriam matado por aquilo, pela oportunidade que aquilo representava. O garoto olhou para o cilindro, parecendo calcular a distância em comparação ao risco que exigia. O enxame o cercava e Mira precisou se esticar para manter a chama alta o suficiente para espantá-lo. Por favor, não vou lutar com você se pegá-lo. Vai valer a pena. Mais do que você imagina. Quando ele se virou para olhá-la novamente, ela notou algo incrível. Os olhos dele eram cristalinos, nenhum traço de preto. Ele era um imune. Ela percebeu, surpresa e com inveja. A estática não tinha efeito sobre ele. — Se eu descobrir que isso não vale nada, ele disse com um tom de advertência. Você terá uma viagem desagradável de volta para casa. Antes que Mira pudesse responder, ele se embrenhou nas sombras, deixando-a segurar a chama para se proteger. Mas, na verdade, ela não precisava daquilo. A visão de alguém fora do casulo protetor da luz avermelhada era o suficiente para manter as criaturas em frenesi. Elas dispararam em direção ao caçador de recompensas, mandíbulas e garras se materializando de seus corpos. O garoto explodiu uma, que caiu na frente dele, desviou-se do cadáver e se jogou até o cilindro. Ele o agarrou assim que duas outras criaturas voaram para cima dele. O garoto rolou para longe e as coisas tombaram numa pilha de engradados deteriorados. O que sobrara das caixas pesadas desmoronou numa massa de destroços e estilhaços soterrando as criaturas. O garoto não parou para olhar. Correu de volta para a mira, atirando. Quando a munição acabou, ele colocou a espingarda nas costas e tirou do cinto uma escopeta e num leve movimento atirou em mais duas criaturas deixando-as mortas no chão. Mira olhava maravilhada. Ele era mais do que bom. Ele era incrível. Ele a alcançou enfiando o cilindro na mochila dela e a empurrou para frente. Quer que eu pegue algo mais para você? Ele perguntou sarcasticamente. Esqueceu sua escova de dentes em algum lugar? Talvez sua meia favorita. Mira fez uma careta enquanto corriam para o elevador, livre do enxame. A chama vermelha ainda estava acesa lá, mantendo-os longe. Eles alcançaram o elevador, fecharam o portão às suas costas e apertaram o botão para começar a subir. As criaturas o cercaram, chocando-se contra o elevador, sacudindo-o para tentar entrar, gritando e arranhando com fúria. Mas havia duas chamas agora. Com tanta luz, não havia nada que elas pudessem fazer. Quando as criaturas recuaram, Mira soltou um suspiro de alívio. Ela tinha conseguido, conseguira o que vier a buscar. Havia sobrevivido. por pouco. Ela ofegou quando o garoto a empurrou com força para o piso do elevador e prendeu seus braços nas costas. Ela sentiu uma corda envolvendo cada pulso e se encolheu quando foi amarrada com força. Ai! exclamou a aborrecida, encarando o caçador de recompensas. Isso machuca! O cabelo dele era espesso, ondulado e despenteado, mas de alguma forma conseguia causar a impressão de um estilo intencional. Ele era alto e bem constituído, aerodinâmico, era provavelmente a melhor palavra, músculos e agilidade ganhos em anos de corrida e luta. Mas não era só isso. Por trás de seus olhos castanhos, havia confiança e astúcia numa proporção que Mira não via normalmente. Uma consciência calculada de tudo ao seu redor. Havia algo mais sobre ele. Ela tinha certeza e isso só a irritou ainda mais. Ele se ajoelhou ao lado dela, sorrindo enquanto o enxame inutilmente pressionava o elevador e se jogava contra ele. A propósito, meu nome é Holt. Holt Hawkins. Ele disse apresentando-se com deboche, do mesmo jeito que ela fizera quando eles se viram pela primeira vez. Isso fez o sangue dela ferver. E você estava certa. Você definitivamente me deu trabalho. Capítulo 7 Tempestade Iminente Era possível entrever as estrelas pelas copas das árvores, bem acima da floresta. Apenas a luz tremulante do fogo iluminava o acampamento, mas Holt estava prestes a extingui-lo. Ele o fizera como de costume, cavar um buraco na base de uma árvore com galhos cobrindo-o. Fez de um jeito que permitia ao fogo emanar calor, mas suprimia a maior parte da luz e filtrava a fumaça. Tudo para evitar ser descoberto, não apenas por outros garotos, mas também por patrulhas dos confederados. A deixa foi o retumbar de explosões distantes que se aproximavam pelo ar, dessa vez vindo do leste. Estranhas e ritmadas batidas. Parecia que os confederados ainda estavam causando agitação. Com licença, disse uma voz impaciente às suas costas. Holt se virou e olhou para a mira, amarrada a uma árvore no topo de uma pequena elevação. Ele a amarrara com uma corda pela cintura e prendera suas mãos, uma de cada lado do tronco. Ela não estava feliz com aquilo, mas ele não se importava nem um pouco. Ela já tinha escapado uma vez e ele não lhe daria uma segunda chance. Você poderia por favor fazê-lo parar de me encarar desse jeito? Ela pediu, indicando Max com a cabeça. O cachorro estava deitado à sua frente, a língua pendurada, observando-a como se fosse um osso premiado. Desculpe, mas não, respondeu Holt, extinguindo o fogo com uma pilha de folhas que havia juntado mais cedo para impedir que a fumaça subisse. Max está apenas fazendo o trabalho dele. Ele sabe que você é seu vale alimentação. Ah, é mesmo? Você sabe de quanto é a sua recompensa? Holt perguntou. Depois que o fogo se apagou, o acampamento foi tomado pela escuridão. Apenas a luz das estrelas o iluminava. Só sei que é infinitamente menos do que vale, respondeu Mira. Ela era apenas uma sombra escura contra a árvore. É uma quantia considerável, a maior que já vi. Holt foi até o lugar onde dormia e pegou a mochila. Vai resolver muitos problemas, meus e do Max. Só se você conseguir me levar de volta à cidade da meia-noite, informou Mira com sorriso na voz. Muita coisa pode acontecer numa longa jornada como essa. Não estou muito preocupado. Agora que você perdeu sua bolsinha de truques. A mochila de Mira, adornada com o símbolo Delta, com todos os artefatos que estavam dentro dela, repousava embaixo do catre de Holt por segurança. Seu cartaz de recompensa diz que você é uma bucaneira. Andando por aí com tantos artefatos, parece que é verdade. Pensei que bucaneiros viviam tranquilos na cidade da meia-noite. Como foi que você conseguiu irritar todo mundo lá? Não é preciso muito para ter um preço pela sua cabeça nos dias de hoje. Ela resmungou amargamente. Mas parece que você sabe disso muito bem. Se precisa da minha recompensa para resolver os seus problemas, vai ter que se apressar. A quem se deve essa sua marca da morte? Um grupo rebelde? O bando? Alguma facção da cidade da meia-noite? Holt franziu as sobrancelhas e se enfiou em seu saco de dormir, subitamente consciente da luva em sua mão direita. Ele não gostou de ela ter percebido o perigo em que ele estava. Seria melhor que essa tal Mira Tombs soubesse o mínimo possível sobre ele. Melhor que o visse apenas como seu raptor. Mas era culpa dele. Ressaltara que precisava da recompensa e a garota era esperta. Sabia como chegar a uma conclusão. Ele seria mais cauteloso. A sobrevivência o obrigava a isso. O som de explosões retumbava pelo ar da noite novamente, como um forte trovão que anuncia a chegada de uma tempestade. Ele preenchia o espaço entre as árvores sombrias e as folhas chacoalhavam em seus galhos. Soava mais distante agora. O que era uma coisa boa? O que há com eles agora? Perguntou Mira calmamente, quase para si mesma. Alguma coisa os tem deixado nervosos há dois dias. Na verdade, três, corrigiu Rolt. Provavelmente algum grupo idiota da resistência. Não estamos muito distantes de Chicago. Devem ser os Ovelhas Negras. A brigada dos Ovelhas Negras está muito ocupada. Eles nunca deixam as ruínas, disse Mira. E não são idiotas. São bons no que fazem. Toca livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco. conosco. Tchau. 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 Tchau.